O que é você? Só quer mostrar que faz samba, também quem é você? Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz! Salve Estácio, Salgueiro, Mandeira, Oswaldo Cruz e Matriz Que sempre souberam muito bem, que a vila não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba, também fazer poema lá na vida é um brinquedo Ao som do samba, dança até o arvoreiro Eu já chamei você pra ver, você não viu porque não quis Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz! Salve Estácio, Salgueiro, Mandeira, Oswaldo Cruz e Matriz Que sempre souberam muito bem, que a vila não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba, também A vila é uma cidade independente Que tira samba, que tira samba, mas não quer tirar patente Pra que ligar pra quem não sabe aonde tem o seu nariz? Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz?